Eu tô sem a piseira aí, ó Eu tô sem a piseira aí, ó Eu tô sem a piseira E comecei agora, vai Agora sim, agora sim, joga pra cima, vai E não joga pra cima, não é melhor Hoje é de alto e farra, hoje vai de curtição Eu parra de solteiro, tacando nos vare Eu tenho piseira, tenho isso, mas vai tá pra gerar Mas novinho, tudo louco, assim eu te vou dar Hoje é de alto e farra, bora vo, bora vo Eu parra de solteiro, tacando nos vare Eu tenho piseira, eu tô com isso, mas vai tá pra gerar Mas novinho, joga pra cima, não me vai Eu bato só novinho, eu tô comenta Vai, 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 joga pra cima, vai Barra de solteiro Lãozinha no joelho, vem aqui no rabetão Agora joga pra cima, mete graça, vai Eu que se joga, eu joga, eu joga o rabetão Eu que se joga, eu joga o rabetão Eu tenho piseira e ganha, eu tô aqui na ponta e com a Eu que se joga, eu joga, eu joga o rabetão Eu que se joga, eu joga o rabetão Eu que se joga, aí tá certo, vamos chegando pra frente, viu? Mas no cinto dos paredão, eu vim Eu te amizou, meu irmão O cinto dos paredão começou agora, viu? É assim, ó Hoje é de ano e farra, hoje vai ter curtição Eu parra de solteiro, tacando nos vare Eu te pisei, eu tenho isso, faz bota pra gerar Mas novinha, tudo louca, seu motivo vai Hoje é de ano e farra, hoje vai ter curtição Eu parra de solteiro, tacando nos vare Eu te pisei, eu tenho isso, faz bota pra gerar Joga baixinho, joga baixinho, vai, Ruzinho Atenção novinha, eu não devo falar Chama as amiguinhas que agora vão que vai Mãozinha no joelho, limpinho no rabetão Agora aquece o pubão, aquece o pubão, vai Eu que se joga, eu joga, eu joga o rabetão Eu que se joga, eu joga, eu joga o rabetão Com o misericórdio, a fé que na parte do mar Eu que se joga, eu joga, eu joga o rabetão Eu joga, eu joga, eu joga a roupa Seu pubão que joga, eu joga o rabetão Com o misericórdio, a fé que na parte do mar É o som das parianas Eu que me sigo, você tá me chorando, virado, viu? Valeu, parceiro, esse vídeo, eu já tô jogando É o seu joelho, hein? Tic, tic, tic Uou, é o meu chãozinho